Bem vindo ao Superdegame, aqui a gente vai continuar a jogatina de SuperdWs 30 Vamos ver o que é a ultima missão, eu peguei o Gator né, bicho ignorante pra caramba Vamos ver o que vai ter na próxima missão O que eu estou pretendendo fazer, eu vou fazer todas essas aqui né Faltam essas duas, e fazer essas recomendadas que não são com estrela Assim vai terminar todas elas, eu acho que eu tenho um nível suficiente pra tentar fazer os de relíquia Aí eu faço os testes lá delas Ah pessoal do Mazinger Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, gente. O que é isso? O que é isso? E aí E aí Tchau, tchau. E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Ele assistiu muito anime de Mecha Ah Os caras tão foda Pelo menos pegaram bem O espírito Do personagem, cara Comu E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Boa, galera! E aí O que é que ele consegue acertar de lá? O que é que ele consegue acertar de lá? O que é que ele consegue acertar? 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 O que ele consegue acertar? O que ele consegue acertar? O que é que ele consegue acertar? O 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 que é que ele consegue acertar? O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você acha mesmo que eu vou permitir, né? Você acha que tem o seu nome? Você tem que pagar por seu valor. Você tem que pagar seu nome. Vocês também são isso! E aí Então, você pode usar o seu papel? Você pode usar o seu papel, mas ela não diminui o seu papel. Fim, fim. O que você tem que saber se você tiver o seu papel? Você pode saber se você tiver a sua vida. A CIDADE NO BRASIL Tira-no que! Drill Pressure Punch! Great Magic Abel! Isso é o poder de Lúcia! vamos fazer o seguinte, vamos matar esse aqui primeiro e fazer qualquer outra coisa eu estou aqui por causa daquele item sim ah, vou usar mesmo isso daqui eu vou fazer só pela satanagem para ganhar uma conquista apesar que tem que estar com Valor, não é Spirit tem uma conquista que você tem que estar usando o ex-personagem Valor que dobra o dano e o de 100% voais só que como eu utilizei o Soul não vai funcionar o que eu quero a capitalzão vai matando causa mais de 14 mil eu falo que o Hyumi é ignorante eu na conquista também tenho que fazer mais de 50 mil não é uma única cena se eles fizeram que eles não quiseram não tem cara, dá para fazer mais de 100 mil não tem que ter um ataque não tem que ter não tem que ter nem cena nem combinação não tem que ter ataque só O boneca principal mata um dos últimos chefes do jogo em um único ataque O boneca principal tem um ataque 1,7, Threat of Fire! O S.C. Se você crescer, você vai estar um grande campeão. Você deve ter o poder de super robôs. Você pode ver se você. Você pode ter o seu coração. Então, vamos lá. Mesma coisa mano, com esses mecha pequenos ele é tipo um ataque morte, um pé esperto. É interessante ver os comentários dele, que ele é um misturado com mecha também, né, cara? O que é isso? 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 Abertura 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 Porra, caralho, mano, que tirada, meu. Porra, caralho, mano, que tirada, meu. Não vai ter como fugir. Não, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa, acho que pegou. Só tem melhoria, acho que não liberou nenhuma. Tá, vamos melhorar pelo menos o Great, por uns dois do Great. O outro eu não pretendo usar tão cedo. Eu vou segurar uma graninha aqui para não segurar ele na frente. Nossa nave está me acompanhando bastante. Eu acho que pegou pouco ainda, mas não vou pôr nada no game. Qual é se o próximo, acho que era o próximo, eu também não. Não dá ainda. Tá. Vamos ver o que eu recebi de item. Ah, mais de 50 de energia para alguns segundos aqui. Eu dou... Ah, vou pôr nele mesmo. Mas não sei se eu vou usar ele com muita frequência nesse jogo. Só rolar aquele pente fino básico para ver se não vai aparecer nenhuma daquelas missões. Não, acho que não é. Não, acho que não é. Beleza. Apareceu aqui. Ok. Tem que trair ou não. Aqui não. Aqui não. Não, não. Aqui não. Também não. Aqui não. Aqui não. Tá, beleza. E a terra já ouviu tudo, vamos ver se é pessoal tu ou não. Isso duvido muito também, mas não. A terra já ouviu tudo. Dá uma olhadinha no espaço. Ah, tá esse aqui. Que churro, tá ótimo. Que churro, tá ótimo. Que churro, tá ótimo. Eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixe um comentário aí. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.